Olá, meu amor! Como estás? Vamos organizar! Vocês querem fazer uma fila? Vou sacar as fotos, ok? Claro! Quem quer ser o primeiro? Tudo bem, gente? Oi, lindesa! Cris, estou muito feliz! Obrigado, obrigado, meu amor! Obrigado, meu amor! Ah, parabéns para você! Muito bem! Parabéns! Parabéns para você! Parabéns, amor! Parabéns para você! Olha! Nossa! Parabéns para você! Já fui para o México, mas eu vi a garrafa! Se eu estou comendo! Parabéns para você! Parabéns! Parabéns para você! Parabéns para você! Olha, não vai errar a música, por favor. Eu escrevi uma música errada, eu estava pensando nisso, mas não. Obrigada. Obrigada. Oi. Obrigada. 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 Eu vou estragar esse momento para dizer que ela brinca comigo por sua causa. Eu vou passar para todo mundo sem telha. Então tem um valorzinho. Mas depois a gente fala sobre valores aqui. Já fiz. Olha aqui. Olha, estou tremendo. Não vai tirar a minha não. Já tem mais que eu. Tira. 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 Retiro. Tira. Tira. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Você vai tirando fogo, amigo. Rafa, te gravar. Tá bom. Você não foi ainda? Não. Sei. É? Claro. Meu Deus. Vamos ver a primeira parte. Vamos ver. Vamos ver. As imagens que eu estou fazendo aqui custarão caríssimo. Já fiz várias. Ah, você está muito bem. Muito obrigado. Cris, manda um beijo para Sasa. O que? Um beijo para Sasa. Sasa aqui? Sasa. 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 Beijos para você. Sim? Ficou perfeito. Ah, então um beijo para Flavia. Flavia, sim. Flavia, manda um beijo para você. Que sucesso para a gente? É isso. É esse aqui. Não pode andar em frente com a gente? Vai estar bom. Vai ficar? Tá. É, certo. Pra mim, fica por outro lado. É. Eu fiz de ser o que. Eu fiz de ser o que? Pode passar. Eu não estou soportando a prenda do Cristian Chaves. Tem jeans de naturalidade. Mas por dentro... Vai tirar aí? Ela é metida no ângulo dela. Lindo! Ficou bom? Você tirou pra mim? Por último, eu também quero no céu. Você é ótimo, seu filho, beijo. Estamos juntos, Jesus. Obrigada por estar com Deus. Muito boa viagem, tá bom? Sim, amor. Obrigado. É, sim. Bastante. Obrigado, amor. A gente merece um pouquinho. Sim? A minha gravata, por favor. Não é que me usa o caneta. Autógrafo que eu vou dar pro lado também. Não, caneta. Tá bom. Olha a chuva, gente. Tchau. 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 Eu não vi minhas fotos ainda, mas eu não sei o que é, eu não estou passando. Feito. Obrigado. De quem é a casa? É de todos. Coletiva. Obrigado. 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 Raquel? Raquel? Vou adorar você, esta é bem como você está Vamos lá Temos muitas aqui já Muitas câmeras, né? Eu já apareci na foto de umas 30 pessoas, desculpa Boa viagem Não conseguiu, Lucas e a Grazi Lucas e a Grazi mandam muitos beijos para vocês Os sabinheiros Conta quem? Eu De quem é esse tipo de papal? Não estou vendo Ainda faltam 3 pessoas, eu acho Água Cris, manda a beijo para os loucos Para que? Para os loucos Beijo para os loucos Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Você está forte Já se foi, né? É Então Você vai para onde? Eu estou com uma polifolista Você quer carona? Eu estou com medo Estão com medo Ela está com medo Não tem medo Ellen Ellen Beijos para você Eu estou bem com você Estou bem com você Agora A sua roupa Eu não lembro, estava em as coisas. Não esqueça. Eu vi outro sozinho. Eu vi outro sozinho. Eu vi outro sozinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu te vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Não sabe se pode comer. Olha. Essa aqui é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E a gente tem que fazer isso pra fazer a sala. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deixa eu fazer a discordia que vai fazer o avião. Obrigado. Como você está? I'm still paying on what goes. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Só falta fazer certo porque eu não fiz. Só falta fazer certo. Não, 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 não. Que legal. Que legal. Que legal. Caraca, minha mãe. Eu fui muito bem. Eu fui muito bem. Eu fui muito bem. Eu fui muito bem. E aí, eu fui muito bem. E aí, você tinha uma coisa para o meu homem. Chegou a fã agora Já fica aqui Ela já vai ser a próxima Alison, já fica aqui Atrás da Thaís Límpia, límpia, límpia Obrigado Quer tirar uma bojada aqui? Já foi Oi, Thaís Oi, amor Eu estou bem, eu vou se contar É Ela tirou a foto Pode pegar a garrafa de pé Vai passar com o Christian A laranja de graça Não é mesmo É verdade Vai pegar a garrafa, Christian Tá gravando Tá gravando Quer tirar uma bojada aqui, Thaís? Oi Oi Obrigado Obrigado Já está acabando Só faltam mais três Você vai tirar a selfie? Ou ele já tirou? Já tirei Deixa eu só tirar essa coisa Isso é uma porcaria É onde a gente não tem o que partir Pra É onde a gente não tem o que partir